Muito querido entre as novinhas, é só para as novinhas Ai, ai, não é segredo, ai, ai, não é segredo Tô na pista pra negócio, eu só quero match, match Tô na pista pra negócio, eu só quero match, match Vai novinho, match, match, vai novinho, match, match Tô na pista pra negócio, eu só quero match, 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 match Quinhoa, atualizações Match, match, vai novinho, match, match Tô na pista pra negócio, eu só quero match, match Cinco horas de sexo com essa novinha Ela acha que eu tomo, tá dela fila Vou revelar o meu segredinho Que eu faço pra durar com essa menina Na pepequinha, na balinha Na pepequinha, na cocaína Na pepequinha, na pepequinha, na pepequinha Na pepequinha, na pepequinha, na pepequinha da balinha Não é meu aniversário, mas eu tô de parabéns Hoje é dia sabe de quê? Dia de fazer neném Hoje é dia sabe de quê? Dia de fazer neném Hoje é dia sabe de que? Dia de fazer neném Hoje é dia sabe de que? Dia de fazer neném Hoje o plano tá diferente, é Beatriz que tá mandando Vem me varetando, vem, vem me varetando Vem me varetando, vem, vem me varetando Tiro e poupar, ninguém apeteu Sabe como é o Zecaz, né? Ai, caralho, xeira aqui apertadinha quer fazer amor, baby Quem é? É o Zecaz, ai, nem zero um, nem zero dois É o Zecaz, baby, sou vagabundo e a novinha gosta disso Ela se amarra na botada do bandido Fala novinho o que te deixa excitada Me diz novinho o que te deixa excitada Deixa meu cabelo dar tapa na raba Me pega de quatro e chamando de sua Chamando de sua Chamando de sua Safada sim, nada mudou Você tá para os de frente Você tá dando pro vapor Você tá para os de frente 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 Você tá dando pro vapor Sabe como é ele, né? Os Yecas, baby Aqui eu já sei com a certeza Então aumenta o paredão Que vai começar a putaria Muito queridinho, não é pouco não Ai caralho Jarequinha apertadinha até fazer amor Vai começar aquecimento Aquecimento delas Vai começar aquecimento Aquecimento delas Vai começar aquecimento Aquecimento delas Vai começar aquecimento 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 Vem prosseginhando Vem prosseginhando Vem prosseginhando Vem prosseginhando Vem, vem, vem Vem prosseginhando Vem prosseginhando Vem, vem quando sentia, baby Vem, vem, vem Vem você tá bem, vem Vem você tá bem, vem Vem, vem Vem você tinha Carinho, atualizações Vem, vem Vem, vem Vem Moçetinha Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu não quero mais namorar, vou ter que dar o ponto final Vou sair igual chapéuzinho, vou caçando os lobos mal Vou caçando os lobos mal Tipo moeda, tenho duas caras Uma que presta, outra que não pague nada Me chama de safada Tambozão do Zeca Dez minutinhos de putaria intensiva Sabe como é, né? Se tem baile nos morramos, já sabe onde é o setor Que o frente tá presente, foi ele que convocou Com nós, o pente é certo, sem sentimento de amor Comprou-me e secou a minha bota, foi o Zeca que confirmou Se quer cair com o popô, novinha então cai Já que você duvidou do que sou capaz Dez minutinhos de putaria com o Zeca, esquece É o tamborzão do Zeca, baby O paredão já tá pegando fogo, esquece, naquele pique, hein? Aí, um metro e sessenta e cinco de altura Ela é toda gostosa, olha o tamanho dessa bunda Sem necessidade, seus histórios é uma tortura Bom dia, princesa! Eu, seus histórios é perigoso Tu é gostosa de bunda e de rosto Vai, vai, vai! Isso tudo é pra mim Vai rebolando bem gostoso com shortinho de dormir Isso tudo é pra mim, isso tudo é pra mim Vai rebolando, bem gostoso, com shortinho de dormir Vai rebolando, bem gostoso, com shortinho de dormir Isso tudo é pra mim, isso tudo é pra mim, baby Vai rebolando, bem gostoso, com shortinho de dormir Olha a informação que chega no site Alô Juca Uma filha desaparecida e a preocupação de mamar Gozou o horror, está sensível e de perna bamba Tu vai mamar enquanto a Bé pega a distância, caralho Que pepeca, salite Ela joga xereca no frente, joga xeca no gerente Ela joga xereca no frente, joga xeca no gerente Ela joga xereca no frente Joga vai, 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 vai Joga xereca no frente, ela joga xeca pro gerente E agora vim tu em braça e os culates aberta o vent Ela joga xereca no frente Vim de PC short America E ela joga xereca no pente, joga xereca no gerente, ela joga xereca no pente, joga bate aí, ó Vamos tagar de índio, mas sem orlinho pra me pegar Venha pra minha tribo, nosso lugar sei que você é meu pai É a tribo dos Zecas, o paredão vai virar tribo agora, naquele pico, e aí? Índia só safada, vem fumar cachimbo Joga pepeca rosa na cabeça do meu pinto Índia só safada, vem fumar cachimbo Índia só safada Pouquinho, atualizações Joga pepeca rosa na cabeça do meu pinto Vamos tagar de índio, mas sem orlinho pra me pegar Venha pra minha tribo, eu sou Razzik, você é meu pai Vídeo gosta de Kumejota, Vídeo gosta de Kumejota Vídeo Gombi Jota, Vídeo Gombi Jota Vídeo Gombi Jota, Vídeo Gombi Jota Caralho, é a Cribo do Zé, caiu Xerequinha apertadinha quer fazer amor, baby Naquele pique, as blogueiras tão dando mais do que a do job Esquece, e aí, oh, pra me abandonar é fácil Esquecer que é osso, me abandonar é fácil Esquecer que é osso Não vem com esse piro grosso, não vem com esse pau gostoso Caralho, viado É o tamborzão do Zé, tá dez minutinho de putaria É a baena, tá? Não mexa comigo, que meu marido é bandido E se ele saber disso, não vai dar bom pra você Não mexa comigo, que meu marido é bandido E se ele saber disso, não vai dar bom pra você Vou falar que você quer me comer Vem me comer Vou falar que você quer me comer Vem me comer, vem me comer, vem me comer Quem erra? É o Zecas, baby, tá? Nem 01, nem 02, é o Zecas, esquece Muito queridinho, ai caralho, ai É a baena, tá? Vou ficar de quatro e tu bota bem gostoso Mal gozei, já quero de novo Se armou novinho, hoje é seu dia de sorte Olhar tatuagem na minha bunda Me fode, me fode Pode socar forte, soca forte, soca forte Pode socar forte, soca forte, soca forte Pode socar forte, soca forte, soca forte Pode socar forte, soca esse caralho forte Pode socar forte, soca forte, soca forte Pode socar forte, soca forte, soca forte Pode socar forte, soca forte, soca forte Pode socar forte, soca esse caralho forte Antes que eu me esqueça Deixa, deixa eu botar minha cabeça Deixa, deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar minha cabeça Vem de PCJ, vida Xerequinha apertadinha quer fazer amor Xerequinha apertadinha quer fazer amor É o tamborzão dos Ecas É o tamborzão dos Ecas, baby É naquele pique, ó Pode ser até brincadeira pra você e sua colega Pode ser até brincadeira pra você e sua colega Bota na boca, tira da boca, bota agora na pepeca Bota na boca, tira da boca, bota agora na pepeca Bota na boca, tira da boca, bota agora na pepeca Bota na boca, tira da boca, bota agora na pepeca Tira da boca, bota na boca, tira da boca, bota na boca A chota da parte, ela gime bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de 4 e põe no todo Se querer confiar, machuquei, machuquei Ela ficou de 4 e põe no todo Se querer confiar, machuquei, machuquei A chota da parte, ela gime bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de 4 O que é que essa novinha tá fazendo na biqueira? O que é que essa novinha tá fazendo na biqueira? Se ela não bebe, nem fuma e nem cheira Ai caralho Se ela não bebe, nem fuma e nem cheira O que é que ela tá fazendo aí? O que é que essa novinha tá fazendo na biqueira? O que é que essa novinha tá fazendo na biqueira? Se ela não bebe, nem fuma e nem cheira Ai caralho Se ela não bebe, nem fuma e nem cheira O que é que ela tá fazendo aí? Tá sentando na madeira Tá sentando na madeira Tá sentando na... Que puta neguinha gostosa é essa? Tá sentando na madeira 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 Vim de PCJ, vim da tá? Vim de PCJ, tá tweet, tá tweet Tá sentando na madeira Tá sentando na madeira Tá sentando na madeira Joga machu, joga, 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 joga É muito querido entre as novinhas, baby, tá? Dez minutinhos de putaria com o Zecas É o tamborzão do Zecas, baby Xerequinha apertadinha quer fazer amor Naquele pique, ó Pega minha picareta, bota, bota Fica preta, bota, bota Fica quieta, bota, bota Na buceta Pega minha picareta, bota, bota Fica preta, bota, bota Fica quieta, bota, bota Na buceta Pega na minha buceta, bota, bota Fica preta, bota, bota Fica quieta, bota, bota Pega minha picareta, bota, bota Pega minha picareta, bota, bota Fica quieta, bota, bota Na buceta Bota, bota na buceta Bota, bota na buceta Bota, bota na buceta Hoje na casa do Zecas Vai rolar uma putaria Ai caralho Tá cheia de novinha Vem Fernanda, Vanessa, Rafael e Juliana Vem trepar gostoso aqui no bloco das piranhas Vem trepar gostoso, vem, vem, vem Vem trepar gostoso aqui no bloco das piranhas Vem trepar gostoso aqui Vem trepar gostoso aqui Vem trepar gostoso aqui Vem trepar gostoso aqui Vem trepar?